Olá meus amigos, eu sei que eu tô sumido aqui no YouTube, tô com saudade de vocês, mas eu prometo que semana que vem eu volto com tudo. Mas antes, até chegar semana que vem, eu quero mostrar o defeito aqui nessa máquina, vai aqui ó, rapidinho, é uma dica pra vocês passarem pros seus clientes. Vamos lá então. Bom, essa máquina aqui que a gente reclamou, né, que a máquina, ela tá ficando com sujeira de pelo na roupa. Mas por que? Se ela tem o pega-fiapo aqui dentro, né? Já vou mostrar pra vocês aqui, ó, isso aqui é uma orientação pra vocês passarem pros seus clientes e pra você também, dona de casa, né, ó, ficar atenta com isso aqui, ó. Olha aqui o filtro, né, por que esse filtro aqui? A água, ela entra ali dentro, e a sujeira da roupa também, né, pelo agitador, e o filtro, o fiapo fica ali dentro. Só que ele tá todo entupido, ó, a água não consegue passar pelos furos pra segurar os fiapos. Então, tem que fazer a limpeza desse filtro aqui, não pode deixar ele sujo assim. Sujou a roupa, nem pro filtro. E aí Então, tem que fazer a limpeza desse filtro aqui, não pode deixar ele sujo assim.